Abertura do avançado Martino e a assistência eu não sei se não é mesmo Fernando que se consegue ali antecipar ao guarda-redes Alex Ramiro uma desatenção defensiva Só que a realidade pode reagir aqui o atenção vai ser no autogol auto-golo um chapéu autogolo de Diego Carlos está feito um empate bom, e são dois gols esquisitíssimos ahm... nos primeiros cinco minutos um a um no Sanches Pirruano que... o cruzamento da Rafa Chacunha a chegar e depois a tirar dali Zubeldiah O momento é Nessari a trabalhar muito bem, entra na área e vai arrematar e é o golo! 2, 1! O Sevilha outra vez na frente, que início fantástico de partida no Sanches Pirroano e que golo fantástico de Josef Nessari, chega já ao seu sétimo golo no campeonato com os dois que marcou hoje. Isto é... Para Oscar Rodrigues que está há tempo, ele é muito jovem ainda. Fala num jogo de loucos em Sevilha, o Gonçalo Dias diz ela... Bola levantada no canto, ao segundo poste e é o golo! 2, 2! Que jogo de loucos este! Marca Alexander Isaac, é o segundo poste, completamente sozinho. A defesa do Sevilha esqueceu-se de Alexander Isaac e o sueco a fazer aquilo. Dá muito espaço na sua luz. Agora, atenção aqui a porta, o cruzamento, vai ainda tentar... E demonstra bem, bem, atenção. ... e vai marcar defesa de Bono! Grande jogada da Real Sociedad com Isaac a descobrir ali o colega à direita, o cruzamento a sair, não sei se Cristiano Porto e... Bola pensa que vem do adversário e por isso não foi assinalado fora de jogo. E o quanto valoriza a organização das suas equipas e a estabilidade defensiva, este jogo está a ser um verdadeiro pesadelo para a equipa treinada por Rondamopetegui, pode mesmo ter. Teria que deixar de ser o capitão do jogo para lhe dar... Jordano, pontapé para a defesa de Ramiro. E o pontapé, 4-0, agora também já temos 4 golos e pode vir o quinto. É Nécer e defende Alex Ramiro, ainda o marroquino, vai jogar para o Campos. Já se perdeu ali há algum tempo para poder... Jordano entra na área e Jordano, atenção, bola perigosa e a penalti. E o árbitro estava em cima do lance. Centrais. Mas não saem a acreditar de longe. E a defesa de Bono ainda mexe. Alexander Isaac, já vamos ao comentário do Mário Cajé. E hoje diz respeito. Portanto, batido ao primeiro posto, desviou-se. Difícil de substituir, diria eu, que é dos mais difíceis de substituir aqui uma ação também. Improidente, às vezes não haverá outro cartão amarão. A verga de Raquetete, deixou o remato por cima. Por cima do alto. E origem francesa. A responsabilidade também é isso, é ter alguma precaução, atenção. Campos, e é o gol do Sevilha. A marca é Nécer e é a trigo do marroquino. E no final começamos a segunda parte, tal como começámos a primeira. 3-2 para o Sevilha, ao Campos na assistência e a Nécer e 1-2-3, é trigo do marroquino. A possibilidade de cruzamento contra o corpo de Acunha é pontapé de canto para a equipa da Real Sociedade. Está o antigo ajudador do Sporting Clube de Portugal. A atrasar para a Suza, o recebeu, vai arrematar contra o corpo do adversário. Parece-me que seria golo, se a bola não bate a Acunha, vai tentando ali ganhar espaço para o cruzamento. A Atlética e a Real Sociedade, atenção aqui a oportunidade para o Campos, mas afasta os últimos dados que vão chegando desta pandemia. Até com isso eu tenho que ter conto de poder participar na Liga Europa. Na Liga Europa, exatamente. A ver assim se vê também o quão bonito é o futebol. Foi fácil, um grande cruzamento. É Nécer e 1ª, mas muito por cima. Grande bola de Acunha. É verdade. Em subemém de paz, recebe o cruzamento de Porto. Passa Porto, recebe com o peito o remato por cima. Mas outra vez...